Olá, tudo bem? É São João! Uhul! Festa Junina! Eu amo Festa Junina, você gosta também? Esse ano nós não vamos poder participar da Festa Junina nas escolas, mas você não vai deixar de brincar na sua casa. Então nós vamos fazer a decoração para nós dançarmos nessa Festa Junina, construindo bandeirinhas e um balão super legal. Você vai precisar de três folhas de jornal grande para as bandeirinhas, cola, linha, canetinha a cor que você tiver, ou caneta, ou lápis, e uma tesoura sem ponta. Você vai pegar as suas três folhas de jornal, juntá-las, elas estão abertas assim, junto. Você vai fechar as três juntas, assim, e vai dobrar mais uma vez, assim. Aí elas vão ficar assim, dobradas, dessa forma. Você vai pegar na ponta dela e vai desenhar uma bandeirinha. Olha só, aqui na ponta eu desenhei uma bandeirinha, tá vendo? Você vai pegar na medida dessa bandeirinha e juntar o jornal todo, olha só. Vai dobrando, dobrando, até finalizar. Aqui, combinado? Dessas duas partes, você vai recortar junto, para ficar mais rápido, olha só. Recorta, 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 recorta o final também. E aí sobrou mais jornal, tá vendo? Você vai pegar a medida do outro, vai desenhar de novo, vai recortar mais uma vez. Viram só? A bandeirinha saiu em duas partes. Em uma parte dela você vai pegar e passar cola, vai pegar a linha e dividir no meio, colocar no meio e fechar. Aí sua bandeirinha já está colocada e você vai fazer isso com todas as suas bandeirinhas. Olha só. Você vai abrir duas folhas de jornal grande, uma, duas, vai pegar e vai passar cola no meio delas e juntar o jornal. Tudo bem, você colou as duas folhas, aí nós vamos dividir a folha assim. Nós vamos pegar e usar só uma parte dela, olha só. Fazendo um triângulo, olha só. Pegou, dobrou ela. E essa parte que ficou, a gente vai tirar fora com a tesoura. A gente vai pegar a tesoura e tirar essa parte que soltou. Corta. Tira até o final. Aí ela ficou assim, né? E aí ele vai estar assim dividido, certo? Com as quatro marcações aqui, dividindo de um lado e assim dividindo do outro. Beleza? Você vai abrir ele e vai juntar as marcações aqui, olha só. Aí ele tá assim, se alinhar ele direitinho com as marcações. Aí vai pegar pra puxar uma ponta pra baixo. Puxou. Puxou a outra ponta pra baixo também. Virou ele. Puxou as outras pontas. Puxou a outra ponta também. E as pontas que ficaram, a gente vai encaixar aqui dentro, olha. Encaixou uma. Encaixou a outra ponta. E aí você vira pra encaixar o outro lado também. Encaixou uma. E aí todas as pontas estão dentro, tá vendo? Arruma direitinho. Ficou assim, você vai pegar e colocar uma ponta pra dentro. Outra ponta aqui. Pra dentro também. Tá vendo? Outra ponta pra dentro. E a última ponta pra dentro também. Todas as pontas que estiverem dentro, a gente vai pegar e passar a cola aqui. Aqui e aqui dentro. Beleza? Aí você já esperou ele secar. Ele finalizou assim. E aí você vai pegar o ar do seu pulmão e vai... Assoprar aí. Está pronto também o nosso balão pra nossa decoração. Agora nós já fizemos a decoração. Olha, vai dançaço! Uhul! A bandeirinha. O balão. Você pode decorar a sala da sua casa. O quarto. Pedir pra mamãe fazer comida típica, gostosa e dançar mono. Uhul! Uhul! Hihau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!